E a vida imita minha ficção Pulei pro abismo, no que ano, risco a opressão Inimigo íntimo, assombrar minha mente, minha prisão Ódio é o gatilho, miro regeneração Manjo a opção, boladão de um dia Pai peço perdão, mas na sombra da mixaria Revoltado, num beco escuro, alma sombrinha No tabuleiro minado, pumento quadrado, refém do passado Nem tudo é flor, nem tudo acaba Da hora legal, só vi ódio e rancor Mas vou ver Deus lá depois do final E quem julguei tão bem, só me fazia mal História verdadeira e fato real Pra sempre um vida louca Morrer de tanto viver É o sonho da vida De quem tem muito a esquecer Pra sempre um vida louca Morrer de tanto viver É o sonho da vida E a vida imita a minha ficção Pulei pro abismo, no que ano, risco a opressão Inimigo íntimo, assombrar minha mente, minha prisão Ódio é o gatilho, miro regeneração Manjo a opção, boladão de um dia Pai peço perdão, mas na sombra da mixaria Revoltado, num beco escuro, alma sombrinha No tabuleiro iluminado Pumento quadrado, refém do passado Nem tudo é flor, nem tudo acaba Da hora legal, só vi ódio e rancor Mas vou ver Deus lá depois do final E quem julguei tão bem Só me fazia o mal História verdadeira e fato real Pra sempre um vida louca Morrer de tanto viver É o sonho da vida De quem tem muito a esquecer Pra sempre um vida louca Morrer de tanto viver É o sonho da vida E aí, Niguinho, favela do original Favela do original